Estamos retornando e agora é hora de falar de acessórios. Para você comprar excelentes opções em acessórios, com o melhor preço, variedade e qualidade da cidade, tem que ser na Império Biju. A Império Biju fica no piso G1 do Shopping Paladio e tem exatamente essa proposta. Proporcionar a nós mulheres, mudarmos o visual usando acessórios. Olha, a gente trouxe algumas peças hoje aqui que são peças clássicas que não saem de moda e que valem muito a pena o seu investimento. Por exemplo, para um evento mais sofisticado, uma festa, uma formatura, para sair à noite, nada melhor do que usar brilho, não é? E olha os brincos que a Império oferece, extremamente leves, todinhos de zircônia ou de cristais. Olha, não são lindos? Tem muitos modelos, tem menores, tem maiores e com uma sugestão de preço, minha amiga, que você não faz ideia. Um mais lindo do que o outro. Quero lembrar você que lá na Império você encontra também muitas réplicas de joias, sabe? Então, tem algumas peças que são semi-joias, que são folhadas a ouro e outras que são réplicas. Então, assim, com a correria do dia a dia, com a insegurança que a gente tem hoje nas ruas, ninguém sai usando muito ouro, não, né? Então, por que não aproveitar e ousar e comprar muitos acessórios? Outra forte tendência agora para o inverno é você usar cristais e cerâmica nos acessórios. Olha que coisa mais linda escolar, que tem pedras, olha, gente, cerâmica, metal e couro. Tudo num acessório só. Então, você coloca uma roupa lisa e coloca um acessório bonito, pronto, está supervalorizado. Aí, se você não gosta, você é exagerada que nem eu, gosta de colocar muita coisa junto, você pode colocar mais um colar dourado junto e pronto. Fica com um visual completamente diferente. Não é lindo, gente? Olha que delicadeza essa peça. A Império Biju fica no piso G1 do Shopping Paládio, tá? O dourado entrou para ficar. E eu adoro, né? Eu acho que dourado combina com o inverno. Não tem isso? Tem, né? A gente adora usar. E eu gosto, acho que mulheres loiras ficam mais bonitas ainda, de dourado. Mentira, todo mundo fica bem de dourado. Estou puxando sardinha para as loiras. Mas eu quero que você invista nos dourados. Olha aqui, olha que lindo, gente. Olha, que colar maravilhoso. São várias peças juntas, olha, está vendo? É um colar só, só que tem várias voltas de corrente. E elas são entrelaçadas. Olha que luxo, que elegância. Então, mesmo com o frio, você vai colocar uma gola rolê, ou vai colocar uma jaqueta, você pode colocar um colarzão desse, está vendo? Dá para pegar aqui, Felipe? Olha que bonito. Porque com o frio ninguém fica assim muito com o pescocinho de fora, ou coloca sempre uma gola com uma jaqueta. Ó, ouse com acessório. Olha que lindo. Bonito, né? Chiquérrimo, gente. Outra ideia para você é você fazer composição. Que estão usando os maxicolares com um outro por cima. Ó, essa é uma dica, é uma sugestão de moda. Você vai ousar mesmo. Então, você usa assim, ó. Você põe o maxicolar pertinho do pescoço, junto, e depois joga um colarzão para completar o look. Olha que lindo. Chiquérrimo, né? Não, Fabiana, não gosto. Muito exagerado. Põe só um. Põe só esse. Olha que lindo. Aqui tem um animal print com os metais, e você adapta a altura do pescoço para realmente aparecer. Eu adoro. Adoro as peças da Império Biju. Todo mundo sabe. Eu vivo na loja pegando novidade. e quero convidar você a ir até lá. Vale muito a pena. Fica do ladinho da 2S, tá? Olha esse conjunto que lindo. Isso aqui é de vidrilhos. Tem um brilho, gente, maravilhoso. Não sei se em casa você vai conseguir ver o brilho. Mas vem o conjuntinho, o brinco. Ó, olha, tá vendo aí? Fica lindo, chiquérrimo. Você põe uma roupa lisa, põe uma peça tom sobre tom e coloca esse conjunto. Tenha certeza que o seu look vai ficar muito, muito, muito mais chique. Não é lindo? Até são excelentes opções para presentear. Convido você a conhecer Império Biju, piso G1 do Shopping Paládio. Olha, a proposta é exatamente essa. Acessórios para valorizar o seu vestir no dia a dia, num evento mais formal, ou mesmo para você comprar para presentear. Vá até a loja, tenho certeza que você vai se encantar com as opções. Tem muita coisa linda para você na Império, para mulher jovem, para mulher madura, para mulher ousada, para mulher dinâmica, e muitas opções para presentear, tá? Não esquece de contar que assiste o programa. Você vai ter um atendimento diferenciado e vai poder, sim, optar em valorizar o seu vestir com os acessórios lá da Império Biju. Gostou? Um beijo enorme para toda a equipe que lá atende. Eu quero desejar muito, muito sucesso para a Império, porque essa proposta de vocês é realmente bárbara. Trazer opções, muitas opções, com preço sugestivo, para que as pessoas possam variar mais ainda nos acessórios. Ok?